Vocês perdem, 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 cara, vocês perdem? Seja dona de cabaré ou ingênua ajudante. O amor faz a gente fazer coisas doidas. E o mesmo recuerdo como era. Quem pode dizer que eu não fui todas elas? O urso é boa quando tá presa no caule. O urso é boa quando tá presa no caule. Então da melhor maneira, subindo em cima do padeiro. As cenas belas na frente, vim pra baixo. Seja, seja, seja. Por essa! Graças a Deus! Eu! Esburga suas angústias! Tchau, tchau! Obrigado.